Thank you for waking me up Reta final, Desmond. Posso sentir. A maré da guerra está mudando. Os leais recuam com o avanço dos patriotas. O domínio deles sobre esta terra enfraquece a cada dia. Mas os templários parecem estar cada vez mais fortes. Embora em menor número, a ameaça que representam parece intacta. Para piorar tudo, Washington escolheu poupar a vida de Charles Lee. Me disseram que ele se refugiou no Fort George. Meus dias são gastos procurando uma forma de penetrar seus muros. Do meu pai, não há vestígios. E fico feliz com isso. Se puder me tevrar de Lee, pode haver uma chance de reconciliação. E com isso, a paz. Conor? Ele está te procurando. Olá, Conor. Vamos, sua tristeza não me afetará mais do que as sopas e poções daquela mulher tola. Conte-me as suas últimas façanhas. Charles Lee foi exposto e os patriotas se livraram dele. Eles marcham para proteger as cidades restantes para que esse país seja livre. Então, você ganhou. A terra e o seu povo estão seguros. E você parece confuso. Washington poupou a vida de Lee. Enquanto ele viver, todos estarão em perigo. Isso também vale para o seu pai. Quando você me procurou pela primeira vez, entendeu o que tinha de ser feito. Você jurou que levaria a cabo. Se não pela irmandade, pelo seu povo. E todos os ameaçados pelos templários. Mas com Lee morto, meu pai pode... Escute-me. Você não veio tão longe para jogar tudo fora por causa de sentimentos equivocados. Os dois devem morrer. Achilles. Não há nada mais para discutirmos. Conor, eu vim o mais rápido possível. Diga que tem boas notícias. O conde de Graça disse sim. Você só precisa se juntar à frota dele na Baía de Tisapique e eles o servirão no que pedir. Mas o que exatamente você pretende? É melhor eu mostrar. Charles Lee pode ter sido dispersado. Mas nós não estamos seguros. O comandante... O comandante subestima a ameaça e não há mais tempo a perder tentando convencê-lo do contrário. Resolverei isso eu mesmo. Fará o que exatamente? Matarei Charles Lee. Ele se esconde no Forte George, que fica cercado por uma área militarizada. Não posso me infiltrar lá diretamente. Portanto, eu vou por baixo. Incrível. Os túneis que levam ao Forte foram preenchidos. Abra caminho enquanto eu protejo os navios do Almirante. Mas e os navios? Quando sinalizados, eles bombardearão o Forte. Derrubando os muros e criando uma distração. Entendo. Durante o caos, vou entrar, encontrar Charles Lee e silenciá-lo para sempre. Aê! Aqui é o Crono Estrevo, trazendo continuidade ao nosso detonado de Assassin's Creed 3. Então, como vocês viram, né? Crono está determinado a matar Charles Lee. E tem um pouquinho de remorso sobre o pai dele. Então, vamos entrar na carrocinha aqui. E vamos... É esta a missão? É. Vamos dar uma... Não dá para dar viagem rápida. Eu tenho que ir correndo aqui. E com certeza eu vou editar isso. Estamos aqui já. Vamos iniciar a sequência 11. Está aqui a nossa missão. Furo bloqueio. Para acessar. Compartilhe. É. Vamos lá. Sim. Prepare a tripulação, senhor. Vamos partir para a baía de Xizapique. Lafayette me prometeu uma frota excepcional e um campeonato. É um capitão incomparável. Em vez disso, sou saudado por um navio velho e um garoto fantasiado. Somos tudo de que precisa, Almirante. Duvido muito disso, mas mendigos não escolhem? E os navios que preciso? Eles serão seus. Se nós sobrevivermos a isso. O que quer que eu faça? Proteja a baía enquanto eu envolvo a frota principal. Se navios britânicos se aproximarem, destrua-os. O cara não conhece a nossa lendária. A lendária de Kongro. Moleque fantasiado. Não engolir isso daí, não. Mas vamos lá. Vamos mostrar para ele quem eu sou de verdade. Por tudo que é sagrado, o inferno se manifestou sobre o mar. Quantos deles você contou? Não erra, eu tiro. Se alguém pode aguentar, somos nós. Só espero que o Almirante retorne rapidamente. Inimigos se aproximando. Bem, rapazes. Se preparem para a guerra. Vamos lá, né? Destruir três com uma saraiva. Deixa comigo. E fogo! Carreguem elas. Artei a meia-bela. Reduzir a velocidade. Fogo! Fogo! Fogo no postado! Vem no alvo! Estou acabando! Fogo! Acordem! Acordem, malditos! Atirar, canhão! Bom, por enquanto está fácil, né? Quando os senhores tiver... Fogo! Está atirando do seu lado! Atirar, canhão! Fogo! Fogo! Estou acabando! Fogo! Eita, porra! Parece piratas do Caribe, mano. Quando destroem o barco lá. Ele está rachando! Ele é um navio ao menos! Cuidado! Maldição! Não ajudou a gente em nada! Cuidado, senhor! Aos portos! Aos lugares! Ele é um navio ao menos! Cuidado! Aos portos! Aos portos! Vamos lá, né? Vamos destruir esses barroquinhos aqui. Se protejam! Tchau, você também! Tchau, você também! Tchau, você também! Cadê o... Ah! Tchau! Mela cheia! Mela cheia! Mela cheia! De fogo! Mais vamos dentro! Marete, senhor! Mestre, vem a vela! Vem a vela! Cuidaí, não! Fogo! É bem legal essas batalhas de navio, né? Chupa, mano! Que barbeiro! Tirou carta de navio não, meu irmão! Se tiver, eu venho o que merecia! E fogo! Chuco para atirar! Fogo! Já é! Deiee! Oh, louco! Vamos seguir até o ponto verde aqui, né? Pronto, chegamos, e cadê? Cuidado capitão! Caramba! Estamos sendo atacados! A Belanarte está atirando! Olha as minhas armas! Não podemos nos defender agora! Esse monstro nos afundará se não tivermos cuidado! Ele não pretende realmente embarcar neles, não é? Ele enlouqueceu? Vai acabar matando todos! Agora! Acertaram a gente cheio! Tudo bem, senhor! Prendei a meia vela! Meia vela! Fiquem prontos! Fogo! Vem do contrário! Desviar! Eu só vou lá! Eu quero a vela cheia, rapaz! Eu quero a vela cheia, rapaz! Eu quero a vela cheia, rapaz! Pela cheia! Pela cheia! Pela cheia! Costado! Pelo Nave! vamos lá né, o macaquinho e aí, tem bolo para mim? e aí, essa doeu hein, o que tu quer mesmo? e aí, 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 é você? então vem meu irmão, quero que tu trouxa e aí, o que tu quer mesmo? e aí, olha o macaquinho opa, deixei cair meu chapéu não é o primeiro que diz isso vem é tempo olha a música de funda dizem que você afundou aquela bela nave sozinho acho que Lafayette não exagerou quando falou de suas habilidades como prometido, meus navios estão à sua disposição o que você precisa? cinco devem entrar no porto de Nova York com a bandeira britânica espere, espere achei que você quisesse matar alguns piratas ou transportar mercadorias em vez disso, você quer invadir Nova York? não claro que não ah só uma parte dela me explique isso quero me infiltrar no forte George, mas ele é muito bem guardado tiros de canhão derrubarão os muros e dispersarão a guarda e um navio com bandeira francesa jamais chegaria muito perto entendeu então? nem um pouco mas, promessa é dívida mesmo quando ela é feita a um lunático vou acender um sinalizador quando chegar a hora de você atacar vocês ouviram o homem procurem bandeiras que dê para usar rápido é chegamos ao fim só um erro ali olá Kona, bem vindo de volta está tudo arrumado? sim, Lafayette espera por você dentro do túnel sobre a cidade é então vamos lá né espero que vocês tenham gostado pessoal não esqueçam de avaliar o vídeo com seu gostei favorito para ajudar na divulgação e é isso desejo paz a todos e que este ano de 2013 seja muito glorioso para nós para todos nós então é isso aí falou paz a todos bom jeito de se livrar desses mendigos eu vou desculpar eu vou desculpar